O atendimento no hospital de câncer Alfredo Abrão não foi abalado com a denúncia. O caso aconteceu no mês de outubro do ano passado e só foi descoberto com a ajuda dos familiares do paciente que faleceu no hospital. Foi orientado pelos funcionários do hospital para que não fizesse nenhum pagamento, pois se tratava de um quarto na área de isolamento, mas que era direcionado a pacientes atendidos pelo SUS. Então, diante dessas informações e da orientação do próprio hospital, que a família ficou desconfiada e veio, fez o pagamento, e aí teve o cancelamento da nota, foi dada a nota fiscal com os serviços hospitalares a essa família, o cheque foi dado ao hospital, a família colocou o cheque nominal ao hospital, só que aí essa chefe do faturamento cancelou a nota feita no mesmo dia e depositou, endossou o cheque de forma incorreta. O banco, infelizmente, também compensou esse cheque e foi depositar na conta da filha dela. A funcionária foi demitida por justa causa. Uma sindicância foi aberta para verificar se existem outros casos semelhantes praticados pela mesma funcionária. Como ela já exercia a mesma função na administração anterior, o caso foi comunicado também à Polícia Federal. Ela já era uma funcionária há 17 anos e nós abrimos ontem uma sindicância para que a gente apure se foi um fato isolado, se tem outros pacientes que também puderam ter sido cobrados de forma indevida ou se foi feita a cobrança de forma devida, mas esse dinheiro foi desviado, se tem a participação de outros funcionários, enfim, isso tudo vai ser objeto da sindicância agora. O caso acontece pouco mais de dois anos depois da Operação Sangue Frio, feita pela Polícia Federal para desmantelar a chamada Máfia do Câncer, que agia aqui em Mato Grosso do Sul. Na época, uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União apontou que de 25 milhões de reais em contratos realizados com essa unidade de saúde, pelo menos 11 milhões de reais eram direcionados para as empresas dos familiares dos então diretores do Hospital Alfredo Abrão. De acordo com o diretor-presidente do Hospital de Câncer, a instituição vai assumir o prejuízo da internação, que ficou com os custos em aberto e a família deve ser ressarcida dos eventuais danos, mas acredita que a credibilidade da instituição não será abalada. Eu acho que a imagem do hospital já foi recuperada. Para se ter uma ideia, em maio, a nossa média hospitalar de alta complexidade, que é de 950 mil reais por mês, nós já ultrapassamos, já produzimos em maio, para se ter uma ideia, 1 milhão e 90 mil reais, ultrapassando a nossa meta em 140 mil reais. Eu acho que a prestação de contas do hospital ao público, aos órgãos fiscalizadores, enfim. E eu acho que o mais importante, condutas ilegais ou incorretas, elas estão sujeitas em qualquer entidade, em qualquer hospital, em qualquer local. O que acho que a gente precisa é ter a punição adequada e eu acho que o hospital tomou a providência certa em demiti-la por justa causa, que isso também sirva didaticamente a todos os nossos funcionários, que o hospital, a diretoria executiva, não vai compactuar com nenhuma ação ilegal ou comportamento irregular de quem quer que seja.